É isso aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Dependendo muito do horário que vocês estão aí do outro lado da tela acompanhando esse vídeo Em suas residências, no trabalho, dia de folga, lazer, férias, independente da circunstância O importante é aplaudir esse trabalho lindo que promove o bem nas estradas E humildemente sou grato a todos pela presença O canal está crescendo bastante, graças a Deus A proposta desse conteúdo é trazer mais informações relevantes Assuntos conservadores para toda a família assistir Rodrigão, o que não devemos fazer nas rodovias? Vamos começar pela ultrapassagem, tá bom? Temos a abençoada, que de forma correta deu seta para a esquerda Efetou a ultrapassagem, voltou já no laço, porém ultrapassagem correta E temos o motociclista que seguiu o vácuo de segmento Tá bom? Pegou carona aí na ultrapassagem do veículo Essa ação não pode ser feita galera Porque é de suma importância que você ultrapasse apenas na certeza da segurança Tendo total campo de visão do que está na sua frente A partir do momento que você segue a ultrapassagem de alguém Ainda que seja um veículo menor do que você Tenha certeza que pode ter situação do veículo ter que parar De repente um animal, um obstáculo, um buraco imenso Qualquer outro elemento surpresa ou fenômeno surpresa Que obrigue o condutor a desvencilhar da colisão ou do impacto E aí vai sobrar para quem está atrás Então já temos aí Não seguir o vácuo na ultrapassagem alheia Você também não pode, não deve Fazer ultrapassagem em faixa contínua Vocês estão vendo aqui, ó Esse trecho aqui é dupla contínua Impossibilita a ultrapassagem de quem vai e de quem vem Evite fazer ultrapassagem nesse local Eu digo em locais que possuem esse segmento de faixa Porque você está pondo em risco a sua vida e também correndo risco de tomar multa Você faz uma ultrapassagem em um local desse Se tiver um veículo, você voltou Você vai tomar uma multa Se for flagrada Exemplo aí, ó Esse condutor aí, ele cometeu duas infrações em uma só Tá bom? Ele fez ultrapassagem proibida E por ele ter seguido ultrapassando dois veículos Considera trafegar na contramão de direção Tá bom? Então se ele fosse flagrado aqui agora Ele tomaria essas duas cacetadas em uma só Ah, Rodrigão, e se viesse alguém lá do outro lado E tivesse que ir pro acostamento pra não bater de frente Aí seria três infrações Ultrapassar na faixa contínua Trafegar na contramão de direção E ultrapassagem forçada Quando você tira alguém da pista E aí o B.O. é grande, viu galera? Então evita porque a vida é o nosso bem mais caro E também evitar tomar multa, né? Beleza? Excesso de velocidade Evite Os engenheiros estudaram muito Pra chegar a ponto de estabelecer A velocidade prevista de cada via O que é levado em consideração Pra se chegar ao entendimento De que uma referida velocidade é adequada para aquele trecho Curvas Tá bom? A largura da pista Se o trecho tem aclive ou declive As particularidades comerciais Se é uma área urbana Tá? Se é um local onde existe a possibilidade De muitas pessoas estarem trafegando Veículo de tração animal Entendeu? Motociclistas É informação É o cenário É a movimentação do cenário Que vai determinar A velocidade estabelecida Para cada tipo De via Para cada trecho Então Respeite Porque é muito importante Galera Você tá Um local que é pra tá 60 É uma área urbana Se você tiver a 70 em diante As informações passam muito rápidas Tá bom? O que é que acontece galera? Eu vou ter que Adiantar o lado aqui ó Faixa seccionada Agradecer Seta pra direita Detomada de posição Vou ter que adiantar agora aqui nessa subida pessoal Porque É um trecho lento Tá? E se eu matracar demais Já sabe que o Bel é grande Fiz a ultrapassagem ali Porque foi o único momento Lógico que eu tive Para ultrapassar Isso prova Que vale a pena esperar E que toda imprudência É desnecessária Não compensa Não precisa Ser imprudente Tá bom? Estamos na BR-101 Quilômetro É... 614 Já passamos Da região de Camacan Estamos no sul da Bahia Seguindo o fluxo Então galera Se você está no trecho Que é 60 De repente você está Em alta velocidade 70 e diante O que é que vai acontecer? O elemento surpresa Você não vai conseguir parar Porque o cenário Não vai viabilizar a segurança Então a segurança Quem faz é você Tá bom? Outro passo Muito importante Vai entrar nas curvas Antecipa-se aos fatos Reduz a velocidade Antes Não tenta consertar No esterço da curva Porque vai dar B.O. Se você for baixo Leve Vai partir De um lado pro outro Se você for alto Tá vazio Ou pesado Vai deitar na curva Isso é fato Vocês podem observar Muitas marcas De freios Nas curvas Com indícios De tombamento Isso se deve A essa questão Do cara entrar em alta velocidade Percebeu que vai dar B.O. Tenta consertar E aí Já sabe Não tem pra onde correr Aí você fala Rodrigão Mas o cara Não pode tentar consertar Na curva A questão Não é poder ou não poder É que não vai resolver nada Galera Entendeu? Então tem situação Que é melhor você utilizar A descompressão do motor A própria redução Ainda que entrou Em alta velocidade Para minimizar A possibilidade De você sair da pista Ou tombar E tem situações Também Que em trecho de curva Você freando Você vai estar Aumentando as chances Né? De risco De você sair da pista E você tombar Curva foi feita Para você se antecipar Os fatos Tá vendo Que vai vir curva Reduz a velocidade Dá uma beliscadinha No freio Entra na curva Com a velocidade Compatível Porque dessa forma Você não vai Precisa se preocupar Com nada Ah e se tiver Um fenômeno surpresa Não vai ter que frear De mesmo jeito Positivo Você vai frear E não vai dar em nada Porque você entrou Na velocidade Segura Tá bom? E é assim que funciona Não precisa ter pressa Tá bom? Pense assim Ah Quer chegar cedo Saia cedo A própria rodovia Tem picos de atraso Horário De um grande fluxo Pela manhã Pela manhã Todo mundo saindo De onze horas Até uma da tarde A galera parando Para almoçar De cinco horas Da tarde No caso de dezessete horas Até as dezenove A galera aí Movimentando os postos Aí pousada E tal Aquela movimentação brusca Então Tem os horários Estratégicos Tá bom? Então já sabe Não precisa ter pressa Saia cedo Um macete Leve bastante água Leve frutas Tá? Porque tudo pode acontecer De repente Teve algum imprevisto Na rodovia Um acidente Uma obstrução Qualquer coisa Engarrafou Você não tem Uma segunda opção De rota Ou então às vezes Tem mas não compensa Por conta do perigo Aí o cara pensa Não é melhor Tentar esperar aqui E tal Do que Retroceder Tantos quilômetros Pegar uma estrada Toda buracada E piorar a situação Então assim Tá 11 horas Aí o cara passa Pra uma situação dessa Vai sentir fome Vai sentir sede Vai ficar estressado Porque quando você Tá na rodovia Com fome e com sede Você fica sem paciência Você não quer ouvir ninguém Aí de repente Tá com cachorro Dentro do carro Mulher, menino, papagaio Aquela gritaria Aquela zoada Todo cara fica doido Isso é real Porque você Com fome e com sede Você perde a paciência E quando você Perde a paciência Isso aí começa A entrar de forma Negativa Na condução Veicular Você começa A tomar atitudes Precipitadas Começa a fazer Tudo da forma Errada E só vai perceber Isso quando Der algum BO Tá Então já sabe Ó Leva frutas Barrinha de cereal Aquilo que você Tá acostumado A consumir Que não te dá Nenhum problema Né Porque também O cara inventar moda E sentir A dor de barriga Já é outro BO Entendeu Então O que você Tá acostumado A consumir Leve O líquido Que você Tá acostumado A beber Leve Beleza O medicamento Que você Pode tomar De boa Tranquilo Leve Porque tudo isso Vai ser Necessário Rodrigão Nunca aconteceu isso Comigo Beleza Parabéns Nunca aconteceu Mas comigo Já aconteceu Várias vezes De tá numa certa Situação Morrer de fome E o que me salvar É uma penquinha De banana É uma barrinha De cereal É um biscoitinho Pocasó E qualquer coisa Qualquer trem Que tiver dentro do carro Desde que seja De comer Entendeu Tem que levar Beleza O cara não é mecânico Beleza Mas tem que procurar Entender O mínimo possível De mecânica Tem que saber Identificar um fusível Queimado Tem que saber Identificar Quando um cilindro Do veículo parou Por conta Da vela Ou então De repente O cabo O cara tem que Já chegar no mecânico Dizendo Parece que aconteceu isso Porque quando você Fala isso O cara já vê Que você não é leigo E aí você acompanha O serviço Acontou o processo Ali Leva uma chavezinha De fenda A chave estrela Entendeu Leva uma fita isolante Qualquer coisa simples Que vai te tirar do prego Isso é fato Tá Uma vez a placa Do meu carro Quase cai Tô vendo O papapá Batendo na frente O que me salvou Foi o que? Uma faca Aí eu pensei Eu não vou levar faca não Vou levar meu kit pequeno Meu kit reduzido Tá bom Coisa simples Coisa pouca Meu carro tem seguro Eu tô de boa Que se der algum B.O. é beleza Meu carro também tem seguro Se der B.O. grande Eu seguro leve Mas se der B.O. pequeno Eu vou chamar seguro Eu não vou chamar seguro Eu vou resolver E pra gente resolver A gente tem que Se antenar nas informações Tem que saber Trocar uma lâmpada Uma luz de step Entendeu? O step que eu falo É desculpe o stop traseiro Né? A luz Se identifica ali Para um dia Olha ali o manual Vê ali a posição O número de cada fusível Procura entender Como é que funciona Pronto Porque vai dar B.O. Fusível queima Daí a pouco some buzina Some pisca Some isso Some aquilo Porque é um fusível E aí você para No local seguro ali Rapidinho você Desenrola a sua guerra Já foi Então a dicasinha básica Beleza? Essa parte aí De manutenção Já envolve mais A questão operacional Já uma parada Mais pra veteranozão E tal Mas Eu acho interessante Estar abordando Porque tem gente Que se interessa Por essas informações Outro ponto aqui Estamos em faixa adicional O lado direito É destinado Para os veículos Mais lentos Independente De tamanho Tá? Tem situação Que vai ter uma placa Veículo pesado Vai pra direita Independente De qualquer coisa Aí se Tivesse Esse veículo Aí nesse local Seria Infração Mas nesse caso Aqui é diferente Aqui é uma faixa adicional Onde não tem A obrigatoriedade Do veículo É Maior Tá na direita E sim O veículo Mais lento Beleza? Deu uma olhadinha aqui Tranquilo Sossegado Finalizou A faixa adicional Lembrando que Todo final de faixa adicional Dobre a tensão Beleza? Porque Sai de duas Para uma Afunila Fica fino Então Para evitar Um contato lateral Vocês ficam atentos Aí Aí o guerreiro Da Itaipava Fez Certo Ultrapassou o colega Porque o colega Estava mais lento Do que ele Então Aquele trecho ali Tem que ir Para o lado direito Quem está mais lento Independente De tamanho Pode ser uma moto Pode ser uma picape Cheia de coco Pode ser o que for Entendeu? Mas vocês Passarão por momentos Que vai ter A faixa adicional E nela Vai estar assim O desenho De um caminhão Sinalizando Para a direita No caso Veículos pesados A direita Aí sim Já é uma obrigação Porque tem a informação Então a partir do momento Que está informando Já tem a obrigação De seguir A determinação As contrárias Infração É considerada Infração Muito embora Para esse tipo De informação Seja pouco Fiscalizado Estima-se Que grande parte Das infrações De trânsito Se deve a questão De ultrapassagem Proibida Conversão Inversão Trafegar na contramão De direção Eu digo isso Em rodovia Tá? Excesso de velocidade O não uso Do cinto de segurança Ou então De repente O cara foi parado ali Constatou os pneus Tudo Pela misericórdia Então qualquer outra Avaria aparente Que possa comprometer A dirigibilidade Do veículo Tipo Para-brisas Quebrado Farol detonado Alguma coisa do tipo Assim Tá? Temos ali O filho de Deus Pegando o Wi-Fi Do caminhão Da Itaibaba As vezes Eu dou essa resenhada O que é pegar o Wi-Fi? É ficar muito colado Entendeu? Ali é perigoso Eu vou finalizar O vídeo por aqui Tá bom? Espero imensamente Que vocês tenham gostado Esse bate-papo Maravilhoso Prometo estar sempre trazendo Essas informações Que agregam valor Na nossa vida E que de forma positiva Traz a paz no trânsito Tudo depende da gente Tá bom? Compartilha com os amigos Volte mais vezes Me chamo Rodrigo Nogueira Um beijo no seu coração Saudações E até os próximos vídeos Valeu! Tchau! 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 Tchau!